Autor filme Conaba História Timor-Leste, a soro primeiro-ministro, onde discute conaba processo produção. A foi no encontro o primeiro-ministro, Cairala Sanana Guzmão, e a sábado, autor filme e documentário Conaba História Timor-Leste, explica filmagem no lugar de história baseada a São Fonsira durante o processo de luta pela libertação pátria. E a produção filme refere-se ao serviço muito com o governo da entidade Oi Oi. E a produção do filme é Belelao Rodiat. Ada rencana untuk membuat film, film panjang tentang sejarah Timor-Leste, termasuk perjuangan lama, selama 25 tahun. Ini untuk generasi masih depan, supaya generasi masih depan bisa mengerti perjuangan Timor-Leste, kerja dengan pemerintah Timor-Leste, dan juga kerja dengan masyarakat Timor-Leste untuk bikin film ini. Saya sendiri tinggal di Australia, tapi saya punya sejarah cukup lama dengan Timor-Leste. Jadi ini kooperasi dengan perusahaan Australia, dan pemerintah, dan masyarakat Timor-Leste. Dura-sangba produsão filme refere-se Tinangida atau Tinangrua Adair Tussimenes, ZMN.